Boa tarde, crianças! É com muita alegria que nós estamos aqui novamente nesse domingão, dia gostoso, dia maravilhoso que o Senhor fez pra nós e nós reservamos esse tempo para estarmos juntas louvando ao Senhor. Eu falo juntas porque ainda não teve nenhum menino, mas vai vir um menino aqui um dia, hein? Você aí, ó, que é menino, tá nos assistindo, quer participar do culto, pede pra mãe mandar um zap pra tia Regi, você vai estar aqui no próximo culto, cultuando ao Senhor conosco. Nós estamos muito felizes, nós passamos uma semana maravilhosa, né, crianças? Uma semana de folga pelo dia das crianças. Você aí de casa, ganhou presente? E vocês aqui, ganharam presente? Sim. Quem não ganhou, não precisa ficar triste não, tá? Porque o maior presente que você tem é Jesus, sabe aonde? Ó, dentro do seu coração. E um dia você vai ganhar um presente do jeito que você quer, beleza? Combinado? Nós passamos uma semana de folga, uma semana tranquilos e nós estamos aqui hoje muito animados, com muita alegria para cultuarmos ao nosso Deus. A nossa galerinha aqui de hoje já é conhecida de todos vocês, mas nós temos uma princesa, coisa mais linda, então só ela que vai falar o nome hoje, tá bom? Só essa lindona que vai falar o nome pra nós. Qual o seu nome, princesa? Sofia. Gente, ela é a Sofia, coisa mais linda, é a mascotinha do nosso culto, tá? Vai estar aqui hoje cultuando ao nosso Deus conosco. Então, já de começo, ó, pega o link desse culto aí, coloca no status, coloca no stories, vai divulgando pra família, chama os coleguinha da rua aí, ó, e vamos juntos louvar ao Senhor. Então, agora bem animado, bem bonito, vamos cantar ao nosso Deus, mas antes nós vamos falar com o nosso Deus, nós vamos orar. Você sabe o que é oração? Oração é simplesmente falar com Deus. Ah, Tia Regi, mas eu não sei falar, eu preciso usar aquelas palavras bonitas, aquelas coisas, não precisa. Você vai falar com Deus do seu jeitinho e eu tenho certeza que o Senhor vai te ouvir. Então, hoje, agora, nesse momento, todo mundo vai fechar os olhinhos e nós vamos falar com o nosso Deus, agradecendo ao Senhor por esse dia, por tudo que Ele tem feito por nós. Amém, meninas? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nessa tarde eu quero te louvar, agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Deus, o nosso coração nessa tarde é de gratidão. Senhor, o coração agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, porque hoje nós acordamos de manhã, Senhor, nós tomamos o nosso café, nós almoçamos, nós tiramos, Senhor, um cochilo de tarde e nós estamos aqui, Deus, juntas para louvarmos ao Senhor. O Senhor é bom, tem cuidado de nós, abençoa o Senhor cada família, cada pai, cada criança, cada mãe que está nos assistindo, que tem nos ouvido, Senhor, que o Senhor venha ministrar nos corações, que o Senhor, em nome de Jesus, venha abrir o nosso entendimento, para que possamos aprender do Senhor nessa tarde. Nós te agradecemos, somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, nessa tarde, nesse culto, a nossa palavra-chave vai ser gratidão. Nós somos gratos ao Senhor, nosso coração é alegre por tudo que Ele tem feito conosco. Então, nós lemos na Bíblia, não é verdade, crianças? Muitas coisas legais e nessa tarde nós vamos começar a contar para vocês tudo aquilo que a gente tem lido na Bíblia. Aumenta o volume da sua televisão, arreda o sofá e vamos juntas louvar ao Senhor. Aleluia! Bem bonito, bem alegre, meninas, ó! Evita a mim que vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence porque Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu, até gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, cuida a sua fé Amigo de Deus como o Abraão E na Bíblia vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence porque Não tem medo de cara feia, não Deus te dá força pra matar leão Se Davi venceu, até gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, cuida a sua fé Lute e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, cuida a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dança, dança, dança como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Jeus doé gritou E derruba as muralhas, a força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dança, dança, dança como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Jeus doé gritou E derruba as muralhas, a força do Senhor Forte, forte e corajoso Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, cuida a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, cuida a sua fé Aleluia! Glória a Deus! Quantas coisas lindas, né? Nós aprendemos na Bíblia Às vezes se a gente escuta umas histórias Que parece ser até de tão bonita, de tão linda que as histórias são A gente fica assim, meu Deus Como pode um menininho tão pequenininho? A Bíblia diz que Davi tinha menos de 1,60m Ele era um pouquinho maior do que Lorena Como pode um menininho daquele tamanho Matar um gigante de quase 3 metros de altura 3 metros, eu acho que é maior do que essa igreja E Davi matou Golias Então, queridos, isso não foi pela força de Davi Foi pela força do Senhor O Senhor, através da vida de Davi Que fez com que Davi vencesse Golias E é por isso que nessa tarde Como eu disse a vocês no começo A nossa palavra é de gratidão Gratidão a Deus, porque Ele tem cuidado de nós Então nós vamos agradecer ao Senhor Amém? Bem bonito aí na sua casa, hein? Bem bonito, meninas Vamos agradecer ao Senhor Por tudo que Ele é Eu te agradeço, Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra A glória A força Levante suas mãos aí na sua casa Declare ao Senhor E o levantar E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Aleluia A glória 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 Você pertenço O Senhor E o louvor A Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Eu te agradeço Deus Não me deixou morrer E nem desanimar E nem desanimar E como aquela mãe que não desiste Você não se esqueceu Você insistiu Você mudou A minha história E nem desanimar Podia imaginar Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você Só vivo pra você Não sou do mundo Não A honra A glória A força E o louvor A Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus A honra A glória A força E o louvor A Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Aleluia Nós te pertencemos Senhor Somos Deus Jesus Aleluia Aleluia Diga aí na sua casa Jesus Eu sou teu Levanta a mão Meninas Você aqui Todo mundo Levanta as mãos Fala assim Jesus Eu sou teu Eu sou teu A minha casa É sua É sua Os meus pais A minha família A minha família É sua Jesus Eu sou teu Senhor Toma minha vida Nas tuas mãos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Nós declaramos Que você que está nos assistindo Que essas meninas que estão aqui Que nós somos de Jesus O Senhor Jesus pagou um alto preço por nós naquela cruz E hoje nós temos vida Nós somos alegres Porque a alegria do Senhor é a nossa Força A alegria do Senhor é a nossa Força Muito bom meninas Glória a Deus Então agora Nós vamos passar por um momento muito top do culto Tá crianças E hoje eu vou falar pra vocês Vocês vão rir até chorar Porque eu imaginei uma coisa muito engraçada Tá Então vamos tirar os microfones Por favor Então nós vamos dividir aqui em duas Duas equipes Reda pra cá Sossô Isso Nós vamos dividir em duas equipes Tá bom E aí Nós vamos brincar Uma brincadeira chamada Mímica bíblica Agora eu quero ver quem é bom de mímica Então aqui ó Nós vamos dividir Malu e Sofia aqui Nátaly aqui E Sara aqui E vocês três lá Tá Peraí que a Tia Regia Vai só pegar um negócio aqui Voltei Vou ficar no meio aqui ó Voltei Olha só Aqui tem o papel Nesse papelzinho Tem o nome de vários personagens bíblicos Ok meninas E eu fiz uma coisa muito fácil pra elas Porque eu fui muito boazinha Tá Do lado do personagem tem uma história A história que mais Que a gente mais conhece é aquele personagem Então Vocês vão pegar o papelzinho Vai ler o nome E vai fazer a mímica Pra elas adivinharem Ok? Entendeu? Então vamos começar pelo grupo de Sara Porque Sara É mestre em mímica Brinca de mímica todo dia Só um aí Sarinha? Tira um também Não deixe as meninas aqui verem Aí vocês se reúnem aqui ó Fala o nome do Aqui Sarinha Fala o nome do personagem Aí vocês já vão programando aí Como que vocês vão fazer a mímica Entendeu? Eu vou dar dois minutinhos Aí vocês decidem Qual de vocês que vai fazer a mímica também Espera Quem que vai aí Sara? Eu vou fazer um Um vai ser duas É um vai ser duas? Pode Então vai Não precisa de carregar Não precisa de fazer nenhum movimento brusco Então vamos lá A Júlia vai começar Sara Vocês tem que adivinhar qual personagem Deixa eu ver qual que é Pra me ajudar vocês Ah isso é muito Aqui ó A maioria das histórias A Tia Regi já contou no culto Então a gente está relembrando as histórias Vamos lá A Júlia vai fazer E vocês tem que adivinhar Sara Presta atenção Malu E Nátaly também Pode fazer Pode Não pode fazer nenhum som com a boca Não pode fazer nenhum som Samuel Aí Samuel Muito bom Então agora vocês Vai lá Aqui Sarinha Na frente da câmera Isso Vamos dar aqui pra trás Ou aqui Olha aí gente Está fazendo Qual que é esse Reda Sossô Pra elas verem Isso meu amor Está ótimo Pode deixar ele Aí Vamos lá Vai chutando Vai falando as histórias Que vocês conhecem Olha só E Não Isso Como é que ele chama Como é que ele chama Isaac é o filho Como é que chama o pai O pai Não Muito bom Abraão Tira outro Ah é verdade Pode também Tira outro Vai Aí vai se reunindo aí Vamos ver se esse pessoal aqui conhece Bíblia Você aí de casa pode brincar assim com o papai e com a mamãe Que é muito legal Vamos lá Como é que vai ser Deixa eu ver o papel Ah isso é fácil Deixa eu ver Sarinha o seu É fácil Olha acabei de falar dele Então vamos lá Pronto Está um a um Um a um Para as duas Então vai Você que vai fazer primeiro Lolo Lorena está fazendo Sara Presta atenção aí Ah tá Espera aí Espera aí Só um minutinho Lolo Ela está explicando Para a Malu Pronto Então pode ir Lorena Pode começar Ah Meu Deus Aí vamos lá então Vamos lá Sara Vamos ver se a gente consegue Adivinhar Sofia Vamos ver Não vira para cá Isso Muito bom Sara Assim ela recebeu a revelação Porque as meninas não fizeram nada Vai lá Vocês agora Turma Vai lá Tira mais um Aí ó Elas estão fazendo Para vocês adivinharem Olha Olha Davi e Golias Muito bom Ótima interpretação Vocês viram Golias rindo de Davi Né Isso mesmo Tira aqui Sara Outro Tira Malu agora você Isso Deixa eu ver o papel Ah isso aí é fácil Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Porque essa história Realmente é difícil Não é Sussou As meninas estão indo bem Não estão Pronto Deixa eu ver se essas meninas Conhecem Bíblia Agora que nós vamos testar aqui Isso Pronto Agora pronto Tem que ter um pouco tempo Senão também fica fácil demais Então vai Ju Vai Ju Reda para cá Lolo Isso Olha Gente Essas meninas são Gente Essas meninas são artistas Vocês viram Julia fazendo assim A boca do peixe Nossa Parabéns Vai 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 Sara Muito bom Meninas Vocês estão arrasando Tá E agora Vamos ver Olha lá Presta atenção Isso O que que é isso gente Tá com dor de barriga Senhor Ah não Mas elas não vão saber nunca Isso Isso Sara Mas gente Aqui Ela falou comigo Aqui escuta Galera de casa Vocês vão me ajudar A julgar esse negócio Ela falou comigo assim Tia porque a blusa dela é vermelha As meninas vão imaginar Que é o mar vermelho Não tem como Sara Não É É É Eu acho que Eu acho Dois para elas E um processo Tira 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 Vamos lá Tá acabando Só tem mais dois Tá acabando Vocês estão perdendo Vamos lá Isso eu sou Animação Animação Deixa eu ver Ah isso é fácil Deixa eu ver Deixa eu ver o seu Ah isso Nossa Muito fácil Gente Mamão com mel Açúcar Tá Agora vocês vão acertar Tá sessô Você segura pra mim Isso Depois você dá cada uma Pra segurar o copo Tá Acabou Acabou Tá bom o tempo Ah não Não é possível Tudo história é fácil Gente Não é possível Já acabou Então tá Nossa A gente já faz uma confusão Só Jesus Vai Vai Faz Interpreta Meu amor Elas primeiro Vai Aí ó Olha vocês adivinhar aí ó Olha que coisa fácil Jesus na cruz Muito bom Lorena Essa que também recebeu a revelação Porque ela nem tinha feito ainda Vocês Vai 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 Vocês Que isso Ah Isso Muito Muito bom Daniel Dá um papelzinho Agora tira um papelzinho você Meu amor Só um Isso A última Quem vai tirar Lara Ó Vocês estão perdendo por um Tá É a equipe de cá Deixa eu ver Nossa Ah não gente Deixa eu ver Deixa eu ver meu amor Ah É mais ou menos Isso não é muito fácil não Tá Então vamos lá Agora é o desempate Nós vamos ver Quem vai ganhar Essa aqui Brincadeira de mímica Faz na sua casa Que é muito legal Tá Vamos ver Vamos contar O que é de casa Até cinco Um Dois Três Quatro Cinco Vamos lá Olha aí Presta atenção Pra vocês saberem o que é Presta atenção Ju Ju Presta atenção Olha Olha Muito bom Vocês estão interpretando É Eva Muito bem Parabéns Muito bom Muito bom Muito bom Agora vai lá Júlia Vai Júlia Você Agora chega ali Cuidado Ali Ali Larinha Mais aqui Ah tá Presta atenção agora Presta atenção ali Vamos lá Presta atenção Então vai Então fala Não é Golias Isso Isso Muito bom Gente Eu não consigo Fazer com que uma equipe ganhe Porque as duas foram maravilhosas Vocês interpretaram muito bem Parabéns E as duas ganharam Tá bom Vocês estão arrasados Agora nós vamos sentar Pra gente acalmar um tiquinho Né sessô Tá todo mundo suado Vamos sentar Ó Agora nós vamos passar por um momento muito legal Meninas Vamos ficar caladinho Acalmar Nós vamos passar por um momento muito legal agora É o momento Qual o momento que é agora Gente É o momento da Ministração Né Júlia Momento que nós vamos conversar um pouquinho Sobre do que o nosso Deus fez Ok Quando a gente brincar de mímica de novo A gente vai saber mais histórias E mais histórias Hoje na verdade a Tia Regi vai fazer um resumo De tudo que a Tia Regi vem falando Vem falando nesses cultos E o tema da minha ministração hoje É o plano da salvação Vocês sabiam que desde o começo Já havia um plano? Deus no começo de todas as coisas Quando Deus criou todas as coisas Bem no comecinho Ele criou o jardim Criou Adão E criou Eva Quando Deus criou Adão e Eva Que somos nós homens Deus tinha um plano O plano de Deus era ter comunhão conosco Para sempre Uma comunhão eterna Que nunca E nada ia atrapalhar essa comunhão E aí de repente Aconteceu o que Sara acabou de interpretar Veio a serpente O que ela fez? Enganou Eva E deu A maçã O fruto Para que ela pudesse comer Sendo que Deus já tinha falado Para Adão e Eva Que eles não poderiam comer aquele fruto Então eles desobedeceram a Deus E aí o que aconteceu? Aquele plano perfeito Aquela comunhão perfeita Aquele lugar perfeito Foi destruído Porque eles pecaram E o pecado O que o pecado faz com a gente? O pecado E isso é como se Sara falou Que é como se fosse um buraco Entre nós e o nosso Deus Então o pecado Ele nos afasta de Deus Então a partir daí O homem pecou E o pecado Ele se espalhou Por toda a terra Vocês lembram da história De Sodoma e Gomorra? Depois um dia eu vou contar para vocês A história de Sodoma e Gomorra O povo pecava Pecava O pecado se espalhou Por toda a terra Mas Deus Tinha um plano perfeito E o plano de Deus Ele precisa ser Concluído Não é verdade? Então o que Deus fez? Deus mandou quem? Para que nós pudéssemos estar unidos a Ele novamente Jesus E aí então Jesus nasceu Jesus, Maria, José Foram os pais de Jesus Jesus nasceu Jesus cresceu Jesus começou a desenvolver o seu ministério Jesus curou muitas pessoas Jesus fez muitas amizades Jesus era muito amado Tinha muitas pessoas que eram discípulos Seguidores de Jesus Que amavam Jesus Então Jesus veio para cumprir o plano de Deus Para nos reconciliar novamente com Deus Quando o pecado nos separou Então veio Jesus para nos reconciliar com Deus Jesus nasceu Foi desenvolvendo o seu ministério Curando Falando de amor Pregando o amor Jesus é amor, não é verdade? Sabe como que nós conseguimos hoje aqui na terra, crianças Mostrar que nós temos Jesus? É através do amor Não é verdade? Às vezes a pessoa fala assim Eu sou da igreja Lá da igreja Batista Mas a pessoa não tem amor pelo colega A pessoa só fica criticando Só fica falando coisa esquisita com o próximo Só fica zoando a cara do próximo Não demonstra amor Não demonstra amor Não demonstra cuidado E a gente está sendo igual a Jesus? Não estamos Sabe como Jesus ganhava as pessoas? Através do amor A Bíblia fala que o amor Ele está acima de todos os dons A Bíblia fala assim Não adianta nada você falar a língua dos homens A língua dos anjos Se não tiver amor Não adianta Então, Jesus, nesse tempo que ele ficou Falando, ensinando aqui na terra Foi baseado no amor Mas aí, Jesus precisava morrer Para que ele pudesse pagar pelos nossos pecados Porque quando, vocês já sabem Antigamente, quando a pessoa pecava O sacerdote oferecia um cordeiro Era como se aquele cordeiro fosse morto no lugar daquela pessoa Então, quando nós pecamos Jesus, ele se ofereceu Ele foi o cordeiro de Deus Para tirar o pecado do mundo Então, Jesus, depois de ter ensinado Jesus, ele morreu na cruz Pelos nossos pecados Ele nos deu vida Muitas das vezes, quando a gente fala Ah, Jesus morreu na cruz A gente fica meio triste Mas não é para a gente ficar triste É para a gente ficar muito alegre Sabe por que, crianças? Porque foi pela morte de Jesus Que nós temos a vida Foi através do sangue de Jesus Derramado naquela cruz Que nós somos limpos do pecado E nós podemos hoje Estar bem pertinho de Deus Foi por causa de Jesus naquela cruz Então, Jesus morreu naquela cruz Mas, ao terceiro dia O que aconteceu, Jesus? Ressuscitou Aleluia! Jesus ressuscitou Ele está vivo É um Deus maravilhoso Que nem a morte pode detê-lo Vocês não ficam animados Quando vocês falam disso? Crianças, é maravilhoso A gente conhecer um Deus Servir a um Deus Que nem a morte pode deter Jesus ressuscitou Deus é o Espírito Santo Ele é o nosso ajudador E Ele está bem pertinho de nós Nós não estamos sozinhos Porque nós temos o Espírito Santo Que está aqui, ó Dentro do nosso coração É Ele que nos ajuda É Ele que nos motiva É Ele que nos dá força É Ele que nos dá sabedoria Para que nós possamos Todos os dias vencer as nossas batalhas O Espírito Santo E aí então Veio o Espírito Santo Um dia, crianças Jesus vai voltar Você sabia que Jesus vai voltar, Lorena? Você acredita que Jesus vai voltar? Você acredita, Malu, que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar Isso é uma realidade, viu? Tão certo como o ar que nós respiramos Faz assim, ó Todo mundo, ó Não encheu o pulmãozinho de ar? Agora solta pela boca Tão certo como existe esse ar que nós respiramos Eu posso dizer a vocês Jesus voltará E Ele está preparando para nós Um novo céu e uma nova terra E todos nós vamos morar com Jesus Olha que coisa boa Crianças, olha que plano perfeito O plano de Deus sempre foi ter comunhão conosco Viver conosco eternamente Mas aí veio o pecado e nos separou E nós não podemos nos aproximar de Deus com o pecado Sabe por quê? Deus é santo Então Deus e o pecado não combina Então veio Jesus Derramou o sangue lá na cruz Para que nós pudéssemos ser limpos de todo o pecado Nos reconciliou com Deus Deixou o seu Espírito Santo Para que nós pudéssemos andar em santidade Como Deus é santo O que é santidade mesmo, Tia Regi? Vamos ver se a Nátaly sabe O que é santidade? Ai, eu sabia, eu sabia Deixa a Sarah falar Eu acho que é quando uma coisa É valiosa E é um lugar santo Quando só pessoas limpas E cheia do Espírito Santo E pode entrar nesse lugar Eita glória Vamos, Sarah, você sabe o que é santidade? Lara É quase tudo igual Eu acho que é um lugar santo Um lugar santo Júlia? Eu acho que é o lugar que Deus está preparando para nós Olha, pergunta Você sabe o que é santidade? Eu sabia que vocês iam ter dúvidas Fala, Lulu Eu acho que é um lugar onde só pessoas que confiam em Deus Podem ir Tem que ser em Deus e tem que ir lá Gente, essas meninas é crente demais Fala, Malu O que é santidade, você acha? A Malu vai descobrir agora Junto com você que está em casa Sabe o que é santidade, crianças? Nós nunca mais vamos esquecer Sermos santos é sermos separados para Deus Santidade é quando a pessoa é separada para Deus A pessoa pode até pecar, sabe Lorena? Porque todos nós pecamos Precisamos da graça de Deus É assim que a Bíblia diz Mas nós somos separados O pecado não é uma prática em nossas vidas Ele é um acidente Ele se porventura Nós entristecermos o coração de Deus com alguma atitude Nós nos chegamos até Ele Pedimos perdão E o sangue de Jesus nos lava E nós nos tornamos santos novamente Então nós somos separados por Deus Então, crianças Nós precisamos ser santos Assim como o Senhor Deus é santo Ah, mas será que eu vou conseguir, Tia Regi? Não por você Mas pelo Espírito Santo Não foi isso que eu falei? Que Jesus deixou o Espírito Santo para nos ajudar? Então Ele nos ajuda a sermos santos Mais parecidos com Deus Então Jesus, crianças Está preparando um lugar lindo para nós Um novo céu e uma nova terra A Bíblia diz que nós teremos um corpo transformado E nós vamos morar eternamente com Jesus E você sabia? Outro dia, eu estava falando com o Malu dentro do meu carro Que Jesus tem um amor muito especial pelas crianças Vocês sabiam? Jesus ama as crianças Jesus ama tanto as crianças Mas Jesus ama tanto Que Jesus colocou as crianças, sabe aonde? No colo Sabia? Então vocês aí de casa que estão nos assistindo Nós que estamos aqui Somos especiais para o Senhor Ele nos ama tanto Ele nos ama tanto Que Deus é o único filho Para morrer em nosso lugar Note a regi Mas será que eu sou criança? Jesus me ama? Jesus te ama demais Jesus te ama tanto Tanto Que Ele falou com os discípulos Dele assim Deixa essas crianças ficarem aqui Deixa elas virem aqui Porque delas é o reino do céu Você sabia, Sarah, que Jesus falou Que nós que somos adultos Para entrar no céu Nós temos que ter o coração como de criança? Jesus falou que para a gente entrar no céu Tem que ter o coração como de criança Nós precisamos ser como criança Jesus ama você que é criança Você pode ser usado pelo Senhor Então nessa tarde, queridos A palavra que eu quero ministrar no seu coração É que existiu e existe um plano Um plano de salvação E você que está aí em casa Você está disposto a participar desse plano de Deus Para a nossa vida, para a humanidade? Vocês estão dispostas, crianças, a participar desse plano? Como eu vou participar do plano, Tia Regi? Conhecendo a Jesus Recebendo a Jesus no seu coração Vivendo uma vida que agrade ao Senhor E ensinando para outras crianças também Muito bem Sendo discípulos Ensinando a palavra do Senhor para as outras crianças Nós precisamos, queridas Estar cada dia mais parecendo com o Senhor Nós precisamos participar do plano da salvação Então a palavra nessa tarde é de encorajamento É de ânimo Para que você participe do plano da salvação Para que você participe do plano de restauração Que Deus sempre teve desde o início para todos nós Amém? Deus abençoe vocês Espero que essa palavra tenha acrescentado ao seu conhecimento Espero que na sua casa esteja a bênção do Senhor A graça do Senhor esteja sobre toda a sua família Se ainda o seu pai ou sua mãe ainda não conhece Jesus Não se entristeça Porque no começo do culto Nós falamos Jesus, a minha casa é sua Nós declaramos que a nossa casa e a nossa família Pertence ao Senhor Amém? Nós estamos convictos disso Que a salvação vai chegar em toda a nossa família E em toda a nossa casa Amém? Então agora nós vamos levantar Convido a você Nós vamos passar por um outro momento do culto Que é o momento da nossa coreografia A música está muito animada Está muito boa A nossa coreógrafa Júlia que fez Então, ó Aumenta o volume da televisão aí Espalha o sofá assim, ó Arreda o sofá Aumenta o volume da televisão E vamos juntos cantar E adorar o nosso Deus Amém? Glória a Deus Vamos ficar uma assim, ó Do lado da outra Isso Um, dois, três palavrinhas Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Quando ficou rapidão Por dentro, fora, alto, você errou, não errou? Eu não errei hoje, hein, meninas? Tô ficando boa, tô ensaiando, tá? Muito bom, nós somos felizes Porque nós temos Jesus no nosso coração Jesus é a nossa alegria, não é, sessô? Sessô, lindeza Então agora, nós queremos falar pra você Cadê minhas meninas, gente? Vamos lá Nosso culto é todo domingo às 4 horas da tarde Todo domingo às 4 horas Aqui, ó, vem cá, nós vamos passando aqui, é melhor Isso Todo domingo às 4 horas da tarde é o nosso culto Kids E as meninas têm um recadinho pra vocês, vamos lá Se inscreva no canal Deixe o like E ative o sininho das notificações Ah, muito bom Se inscreva no canal Já ativa o sininho aí pra eles te lembrarem, né Que todo domingo às 4 horas nós estamos aqui juntos Para cultuarmos ao Senhor Quero agradecer a vocês que esteve conosco Durante todo esse tempo, né, desse dia Louvando e agradecendo o nome do nosso Deus Nosso culto tá acabando Nathalie, você tá escondida, meu amor Passa pra cá Isso Nosso culto está acabando Mas domingo que vem nós estamos aqui novamente Com muita alegria Para mais uma vez cultuarmos ao Senhor Então agora eu vou pedir A Nathalie pra orar pra gente Terminando o culto Tá bom? Agradeço ao Senhor Um coração muito alegre Por tudo que o Senhor tem feito por nós Amém? Todo mundo fecha os olhos, hein? Deus, muito obrigada por esse culto Obrigada porque todas as pessoas estão assistindo E todas as pessoas estão bem Senhor, abençoe todas as pessoas Que essa quarentena passe bem logo Porque ninguém mais aguentar ficar dentro de casa Senhor Senhor, obrigado por tudo Abençoe as meninas que estão aqui Abençoe as pessoas que estão nos assistindo Abençoe a produção Senhor, abençoe tudo Amém Glória a Deus Nós estamos muito felizes Semana que vem nós esperamos vocês novamente Um beijo pra vocês Um beijão no coração de vocês Fiquem com Deus e até semana que vem Tchau, tchau